Tô feliz demais, sinto tanta paz Dessa vez felicidade exagerou comigo Só me encontrei, quando a você me entreguei Deixei meu coração contigo Tô feliz demais, sinto tanta paz Dessa vez felicidade exagerou comigo Só me encontrei, quando a você me entreguei Deixei meu coração contigo Viver sem teu amor, sei que seria o meu fim Muito obrigada por você cuidar de mim Você me marca e remarca A cada dia tim-tim por tim-tim Como é gostoso amar alguém assim Tô feliz demais, sinto tanta paz Dessa vez felicidade exagerou comigo Só me encontrei, quando a você me entreguei Deixei meu coração contigo Viver sem teu amor, sei que seria o meu fim Muito obrigada por você cuidar de mim Você me marca e remarca A cada dia tim-tim por tim-tim Como é gostoso amar alguém assim Tô feliz demais, sinto tanta paz Dessa vez felicidade exagerou comigo Eu só me encontrei, quando a você me entreguei Deixei meu coração contigo Deixei meu coração contigo Deixei meu coração contigo Deixei meu coração contigo